Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, alguém já mandou ali a localização de algum indivíduo vagabundo aí que a gente tem que pegar hoje, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho aí no início, vamos chegar a 300 mil seguidores mano, falta 15 mil velho, tá quase, tá quase, falta 15 pau mano, a gente consegue até o final do ano hein, então se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, tá perdendo um tempo, todo dia, vídeo 11 e meia, todo mundo sabe disso, e é o seguinte, hoje a gente vai verificar aquela favela da APL, já fazer outras coisas aí, fica até o final que vocês vão gostar, mas demorou ou não, pode ser que dê tudo errado, que a gente não sabe o que vai acontecer né, e é o seguinte, eu vou mostrar uma parada pra vocês, então, deixa eu te perguntar ô P1, foi você que comprou aquele skateinho lá? Foi, foi. Pode crer, eu vou pegar ali dentro só pra dar uma testada, tá de boa? Pega lá, pega lá. É quebrado não né velho, que a parada na sua mão fica meio tenso né. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Ô esse P1 é nojento hein mano, minha mãe do céu, vou pegar aqui, calma aí. Tá aqui, tá aqui debaixo, calma aí, peguei. Puta que pau, foi você que, foi você querer, foi você querer, foi você querer, foi isso velho. Caralho mano, não é não velho, que meu, rádio deu uma engasgada aqui velho, fiquei puto com esse rádio do caralho, calma aí. Aí ó, olha aí ó, olha o skatezinho aí mano, você sabe que eu já fui campeão mundial de skate né. Já foi, já? Já, já, antigamente... Na época do Pebolim? Exatamente, é que na época né, que eu tava fazendo o curso pra polícia, aí a gente teve que aprender a andar de skate pra poder dar fuga, quer dizer, correr atrás dos caras né, que tá dando fuga. Que antigamente, o pessoal não tinha muito dinheiro pra comprar carro, e os caras ficavam dando fuga de skate. Aí a gente tem que aprender a andar de skate também, tá ligado? Pra ficar uma coisa certinha. A gente, a gente pode fazer um patrulhamento ecológico aí na região da paga. Ah sim, mas vamos ver, vamos ver que a gente tá sendo marcados. O que que é isso aí? Oxi! Que isso, pô? Sai, sai do meu skate, caralho. Poxa, doutor também. Pô, sai do meu skate, mano, sai de perto. Aí ó, vambora, vambora. É mano, não sei como é que anda nisso aqui não. Aí ó. Eita porra, calma aí, fez errado. Caralho. Eita, calma aí. Ih, 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 come, 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 ó. Aí sim, agora eu tô sabendo, ó. Vambora, vambora. Ih, ah, andando de skatezinho, mano, aí ó. Vocês acham que eu não sei andar de skate, ó? Ah, skate é bom, feio, ó. Falei pra vocês, ó, tem skate, tem tudo aqui, mano, ó. Vamos testar o skatezinho, pá. É o skatezinho, ó, olha aí, ó. Quem quiser o skatezinho, guys, é só comprar na loja que vende skate, tá ligado? Queria aquele, foi o P1 Kabaça que comprou esse daqui. Ó, ó, só manobra louca. ai 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 É porque tem muito tempo, tô enferrujado, né? Enferrujado a gente cai de vez em quando. Você é o careca. Vai lá, vai lá. Não, P1, P1 que sabe. Vai lá, P1. Você é o bom. Eu sei que... É, vai lá. No volante você é bom, você tem que ser bom nisso aí também. É impossível. Ih, não sabe nem andar de skate. Quebrou o skate, velho. Minha mãe do céu. Deixa eu te passar o skate. Minha mãe do céu, P1. Que isso, velho. Deixa esse skate aí. Vambora, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos pegar a vagabunda aí que... Esse skate aí quase me danificou já a minha perna. Caralho, velho. Ai, ai. Ô, doutor. Hã? Você não ralou os braços aí não? Tá bem? Tá tranquilo? Não, o braço tá inteiro, tá inteiro. Eu consegui... Cair com a calça, né? Então a calça tá protegendo com a segurança internacional que a gente tem aqui na calça. Ah, pô, é do céu. Eu pensei que você tinha ido... Desse pra pior ali. Nada, nada. E essa moto aí, tá fitando nós aí? Quer bala eles? Não, sei que era nós aqui. Pega lá, pega lá. Ou... Ah, já tá ali já. Pega lá, é um eficiente. É o seguinte. Ontem a gente fez a apreensão do cara lá, né? Antes de dormir. E o cara tava com uma paradinha lá. A meta, né? Lá daquela favela lá de cima. Exatamente. Vamos então. Vambora lá e conferir naquela favela lá. Vambora. Quero ver se tá tendo movimento lá, vendendo alguma coisa. Guys, a gente vai dar uma olhada nessa favela. Da PL ali em cima. Quero ver se tá tendo movimento naquela região. E a gente vai passar lá, tá ligado? Na polícia. Começou a oração aqui pra o carro voltar inteiro pra decantar. Minha mãe do céu. Não, hoje ele tá expirado. É que ontem... Ontem ele pilotou bem, tá ligado? Pilotou, pô. Pilotou bem. Foi até o melhor dia dele. Vira a direita aí. E a partir que ele começou a bater aí, arrancou o para-brilho da viatura, eu tava se bloqueio. Sim, sim, sim. Ah, isso aí começou quando você parou de contar piada, velho. Você parou, já era. Parou a magia do volante. Rapaz. Aí, tá vendo? Ele não consegue contar piada de pilotar. Deixa ele empocado aí. Se eu contar piada... Que aquilo ali? Aquele cara ali fitando nós ali. Que que é isso aqui? Ih, viu o carro ali. Começou a vazar lá. Olha, atrás, atrás. Mota, atrás. Mota, mota. Vamos ver se ela vai querer correr ou fazer alguma coisa. Calma aí. Vamos conversar com ele ali. Vamos conversar. Vamos conversar. Calma, calma. Ele quer conversar. Ele quer conversar. Pokémon, Pokémon. Ih, filho. Desce da moto aí com a mão na cabeça. Ah, não. Já começou desse jeito? Não, mano. Olha que que é isso, velho. Que isso, irmão? Esse daí eu quero pegar. Eu quero entender como que é a bacia dele. Ele virou à direita e já te quebrou já. Vai reto, vai reto. Vai reto, filho. Vai reto, mano. Já começamos bem. Já era. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já perdemos o cara. Olha aí, olha aí. Que mentira, velho. Está com sorte hoje. Esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Vai, vai, vai. Pede ajuda, pede ajuda aí. Estou solicitando. Ih, eu acho que já virou esquerda. Está lá, na esquerda. Já virou direito de novo. Já pegou bom. Mano, tem muita moto aqui. Estou achando que é muito seguro que a gente ficar aqui não. Vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza daqui, vaza daqui. Vaza, pode vazar. Pode vazar, pode vazar. Deixa quieto isso aí. Não está sendo muito seguro a gente ficar sozinho por aqui, não. Aquelas três motos lá não tocou nada, não. Sim, mas aquela estava, né? Que a gente... Ah, aquela lá estava. Mano, tem que chegar dando tiro já, velho. Não, não, não. Só tiro não, porque... Passar por cima de vagabundo. Porque a gente tem que ter uma boa visão aí da segurança do povo, entendeu? Então o povo tem que olhar pra nós e ver segurança aí a polícia ali. Não, não, mas aí tem câmara internacional, olha nós. Vambora, vambora. Ah, você foi bem ali na parada, ó. As duas motos, é da polícia, hein? É a polícia, é a polícia. Cara, a arma perna... Fala com os caras aí que elas estavam a perna da favela da Pérez. É, porra, padrão de fábrica. Então deve ser outro. Deixe um... O cara com roupa parada. Não, é ela, é ela, é ela, é ela, é ela, é ela mesmo, pode ir, é ela. Olha lá, ó, desgramada. Tenta antecipar ele. Tá atropelando os homens não, hein, velho. Cuidado aí, mano, esse cara tá com nós. Nossa. Já é, ela, todo mundo já perdeu o cara. Aquela moto é impossível de pegar, velho. Segue reto aí, vai. Esquerda, 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 vai reto. Não, não vai dar pra gente pegar, você tá ligado. Ah, rouca, 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 rouca. Tenta, tenta sempre ler ele de onde que ele vai passar. Isso. Direito, passa por cima, hein. Direito. Se ele vier na nossa direção, você finge que perdeu o volante, tá ligado? É. Deixa ele voar por cima do carro. Tá fazendo a odd drift, ou? Boa, vó. Direito. Direito. Vamos ver se vê alguém lá. É, lá na frente, lá na frente, lá na frente. Eles não estão perdendo um cara de vista, não, P1. Aparentemente. Ah, lá, 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 lá na frente, lá na frente. Ou não, já era. Perdi. O Milton, todo mundo tem que fazer reciclagem, vambora. Foi boa, foi boa. Isso aí foi só pra aquecer o ânimo, tá ligado? Aqui, jogaram no copão aqui que esse cara da SBT. Não pegou nada aí, deu fuga lá da mecânica. Da mecânica? Isso, exatamente. Mas tudo é mecânica, cara. Tudo que a gente faz, ele tem mecânica no meio? Então... É, cara, a gente vai ter que dar uma investigada brusca lá, hein. Pai, tudo que a gente mexe, mecânica. É, vem mecânica. Eu tenho uma coisa a dizer aqui. Hã? Hoje o dia vai ser bom. Sabe por quê? Hã? A gente passou por cinco quarteirões e a viatura tá em casa. Ah, aí você falou a verdade. O dia vai ser produtivo. O dia vai ser produtivo. P1 tá bem, P1 tá bem. Vamos, vamos aqui. E aquele carro veio pra cá, tá? Aquele Civic pode ser do chefe. Porque é um Civic que antigamente era branco. Virou outra cor, pode ter virado outra. Deixa eu lembrar do Civic. Pode vir à esquerda aí. Não, não, não. Tipo, estrada aí, né, velho? Eu quase que eu morri aqui agora o coração. Se quiser virar ali na terra. Ah, acho que eu vi carro ali. Mas aí, você botou o dronezinho aqui atrás, né? Tá no porta-bala, né? Beleza, beleza. Vai ser utilizado. A gente vai lá no Globo. Pode ir lá no Globo. Ou em cima lá. Vocês vão olhar aqui por cima? É, eu vou pegar o dronezinho. A gente vai lá uma olhada lá embaixo. Ah, que existiu. Caraca, tu tá fazendo aula de drift mesmo, hein, Gaúcho? É, hoje ele vem bem. Hoje ele vem inspirado. Tá fechado, irmão. Pega o dronezinho aí. Pega aí. Os caras vão pegar o drone ali, guys. A gente vai lá no canto e vai subir ele. E vai dar uma olhada em cima daquela favela. Painel solar, bem ecológico. Vambora. Não é? Bando de trouxos. Brincadeira, né, mano? Mas a ecologia vem de eco. Ecossistema. O que que tem isso a ver? Mas tá de boa. Vambora, vambora. Vamos dar uma olhada aqui de cima aqui. A gente vai olhar esse cara, tchau. Minha mãe do céu. Vai quase que dar ruim ali, velho. Eles ouçam... Eles conseguem ouvir o drone a um milhão de quilômetros. Então, ô cara que se dane, velho. Eu vou ir nessa alturinha aqui porque não tem como ver. Eles conseguem ouvir, mas não tem como ver, entendeu? Eu acho que eu já vi gente lá embaixo. Ninguém ali, ninguém ali. Ninguém ali no meiozinho. Tem um carro aqui embaixo, tá vendo? Carro vermelho. Entendi. Tem cara lá no meio, ó. Tem cara lá no meio. Não consigo ver... O que eles estão fazendo lá no meio. Mas tem gente lá no meio, ó. Tem cara no início da favela. Tem cara no início da favela. Tem cara aqui embaixo. Tá bem movimentando a favelinha ali, hein? Pode ser morador, entendeu? Pode ser morador. Vamos dar uma olhadinha ali. Porque a gente viu que tá tendo tráfego aqui embaixo. Vamos ficar em cima deles, ó. Tem cara correndo. Cara correndo. O que eles estão correndo, pô? É um drone. Olha isso. Olha isso. Cara correndo. É só um drone, caralho. Os caras correndo, mano. Tem um ali correndo ali atrás, ali, ó. Ó, vai pegar carro. Ó, vai entrar no carro e vazar. Ó, ó, ó. Fugindo, fugindo. Oxê. O que que eles estão fugindo, mano? Um monte de cara correndo. Ih, eu, hein? Vamos embora. Hum, interessante. Tem um, dois, três, quatro. Eu vi pelo menos umas cinco cabeças ali dentro da favela. Tranquilo, tranquilo. Então, tá tendo movimentação aqui. O pessoal correndo. O pessoal viu barulho de drone. Começou a correr pro lado, pro outro. Tem um carro vermelho aqui embaixo de mim. Tem um cara olhando pra cima. Tem o outro. Tão correndo igual louco. Não sei. Por que que eles correm por causa de vir um drone? Eles tão... Eles tão parecendo barata quando jogam SBT. É, eu vou até voltar aí porque, sei lá, né? Vai que... Vai que ele deduz que vocês estão aí, né? Não dá tempo de deixar chegar aí, não. Vambora, vambora. Deu pra ver ali, guys. Viu que tá tendo movimentação. Os caras ouvem drone e vai sair correndo. Por quê? Tá devendo? Parece que tá devendo alguma coisa. A gente vai verificar isso aí. Não vai ficar assim. Vambora. Vambora. Pega o drone aí. Pega o drone aí. Vambora, vambora. Tá tendo muito movimento lá, hein? Muito, muito, muito. E é estranho. Os caras começaram a correr, rapaz. Você tinha que ver. Eles giram o drone e começaram a correr igual louco. Pior, eles tentaram derrubar o drone. Não, mas aí que tá. Eu fiquei em cima pra eles não conseguirem, entendeu? Porque o cara fica olhando pro sol, entendeu? Joga esse BP e sai correndo desesperado, igual uns barata tonta. Ah, exatamente. Então tá devendo ali o cara, hein, mano? Nem corre a trocar de drone, não. Vamos verificado nisso ali depois. Tem um carro vermelho lá. Carro em vermelho. Não sei se ele tava comprando, entendeu? Ou comprando alguma coisa. Mas esse carro vermelho, se a gente ver, é pra parar. Bom, o movimento aparentemente voltou nessa favela. A gente pode tentar armar alguma coisa pra gente poder invadir ali e tentar pegar no ato eles. Mas a gente precisou ir a um número ou mais de equipe, né, pra poder fazer isso. Entrar assim. Será que tem alguém lá de baixo, não? Então, mas é que tá. Mas eu quero sentir aquele carro vermelho. Que eu acho que ele vai descer pra cidade, aquele carro vermelho. Ele não vai ficar ali, entendeu? Se ele for um bandidinho burro, ele vai utilizar esse carro vermelho pra fazer alguma coisa. A gente dá uma abordada e vê quem é. Ele tava aqui na direita aqui, ó. Polícia civil de pé da favela. Ué, ué, ué. Como é que é o negócio aí? Encosta aí. Encosta aí. Encosta, encosta, encosta. Vai, vai, vai lá de moto. Vai lá de moto. Encosta, hein. Encosta aí, rápido. Cuidado aqui, cuidado aqui. Não, não, não. Aqui não, aqui não. Vassa, 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 vassa. Vassa, vassa. Já sentimos, já sentimos como é que é a parada aqui. Vassa aqui, vambora. Não vai ficar aqui não, porque a gente tá sozinho aqui. Sem essência. Esse bicho tem cara de bocó do caralho, né, velho? Mas é uma cara de idiotinha, né, velho? Olha a carinha dele. Eu sou uma idiotinha, mas tá ligado? Idiotinha do bem, cara policial. Olha lá, tá com uma sobrancelhazinha maneira. Cara, é o seguinte, a gente vai entrar naquela favela lá. Pelo menos pro lado dela, entendeu? A gente vai dar uma entrada. Ela tá chegando aqui, o águiazinha já chegou ali, ó. Já chegou o águia. Esse cara a gente vai contratar ele, esse águia aqui, velho. Ele vai ser o nosso águia, meu. O cara é bom, hein, mano. Vamos ver se ele vai aceitar a promoçãozinha aí pra nós. E vai entrar a gente lá, tio, hoje, hein, mano. Vambora, a gente vai dar uma olhadinha naquela favela. Já que tem gente que vem vendo uma parada lá dentro. Vai investigar tudo lá dentro. Não, a gente vai fazer a reunião aqui pra poder fazer a operação. Tá todo mundo aqui já ou tá faltando mais olhinha? Positiva. Ó, cuidado, tem uma moto aí. Entendi. Então, você vai passar a cal pra gente no radinho, entendeu? Onde tá indo o pessoal, deixa ele focado só com o helicóptero. Você vai ficar olhando tudo lá dentro da favela. Passando no radinho que você tá vendo. Se alguém tá correndo pra um lado ou pro outro. Você vê alguém com arma. Todos os detalhes você vai passando pra gente, entendeu? No helicóptero, funciona. Então, vambora aí. Tá todo mundo aqui pronto já? Positiva. Tem que ser rápido isso aí, senão o cara vai sair de novo. Fechar aí, então, as três, a entrada. Vai mudar de rádio, vai ficar todo mundo no rádio? Como é que vai ser o gravado? É o seguinte, você já tá no rádio deles, né? Ué? Você já tá com o rádio deles aí. É, a gente tá no 911, tem que ficar todo mundo. Sim, sim, a gente vai entrar. A gente vai entrar no 911 aí, então. Tá tranquilo, então. Vambora. É o seguinte, o Águia. Dá uma passada lá em cima. Vê como é que tá o... Como é que tá o movimento lá. Você tá vendo muito movimento? Se alguém tá armado? Passa pra gente. Todo mundo deixa o VTR aí, ligado do rádio, pra gente poder ter informação de uma atenção. Vambora, vambora, hein, guys. Vai ser agora, mas a gente vai pegar aquele cara lá, passando informação, as ideias. Informante da favela lá, mano. Polícia em volta. Você tá avisando é porque tá tendo alguma coisa de errado, filho. Ninguém fica avisando, não. Informantezinho. Não pegamos ele ali porque é perigoso, ele tava sozinho, né? Vai meter o louco, né? Eu vou ir reto, depois eu vou voltar aqui. Calma aí, calma aí. Qual é a equipe que tá na primeira entrada lá? Copom, copom. Um em cima no mercado, não sabemos se tá armado. Pensei pro um saindo de moto, outro de moto, dois perto da escada, do lado do mercado. Uma chaveira bermuda escondida. O de moto saiu sentido... É... Tem posição caída ali. Banco central, desce, desce. Essa moto é tipo uma de trilha? O cara tá com a camisa vermelha? Não, a pessoa tem uma moto esportiva. É, tem um de branco correndo. O filho foi superior. Onde é debaixo de um árvore. Ué, ué, ele desceu, pô. Falou que o cara desceu. Ué, esse policial aí. Oxi. A viatura, deve tá lá do outro lado. Ele tá indo na viatura. Calma aí. Ué, o cara falou que a moto desceu? É, foi sentido no bloco central. Como que a gente viu? Os indivíduos não me arraguem. Um na parte de baixo da favela, contigo, tipo, de preço. Acabou de chegar a próxima casa. Bom, a princípio foi na entrada de cima. Próxima a semida principal, o policial, que vai estudar o teatro. Não foi habitado nenhum indivíduo. Ô, moto com um indivíduo vermelho. É, de camisa vermelha subindo aqui. Atrás da viatura da policial. Ah, tem que ver. Ele é atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Calma azul, tá na frente da favela, na parte de baixo, possível? É ele mesmo, é ele mesmo, hein. É aquela roupinha. Pode abordar se quiser. Encosta aí, irmão. Encosta aí. Encosta. Encosta, logo. Troca o frequente aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Calma, calma. Eu tô na favela. Mete o louco, não. Ei, consegue dar um QRR aqui? Pede, pede pro Águia. Ou vou desbarcar, só esse cara aqui. E aí, irmão, tranquilão? Dá um QRR aqui, eu... É o informante aqui da favela, você? Informante não, do quê? Não, a gente passou aqui, você pegou, pagou no radinho. Tem policial em volta aqui, policial civil em volta da favela? Você acha que não ouvi, não? Não sei, Dudão. Não sei o que você tá falando, não, doutor. Sabe não. Sabe não. Agora você não sabe não, né? Não, sei não. A hora de passar o rádio, você é homem, né? Na hora de bater de flit com a gente, você não é homem não, né? Vamos botar aqui uma geminha nesse cidadão aqui. Mas não tem nada, senhor, não tenho nada, não. Tem nada não, eu sei que você não tem nada, mas você tá passando informação aí pro pessoal ali em cima. Eu sei quem é tu, irmão. Vem aqui, vem aqui pro canto aqui. Vem. Ô, doutor, não fiz nada, eu tenho nada aqui. Tô limpo, doutor. Sim, sim, mas eu vou entender por que você passou o radinho lá pra cima. Vem aqui. Eu tô retornando lá embaixo. Calma, doutor. Cadê, cadê? Fica com ele aqui em cima. Tá parando, agora continua. Fica, 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 fica olhando essa moto aí. Passou o rádio pros caras da favela, aquela moto ali. Certeza. Foco em cima, foco em cima. Deixa eu ver aqui sua identidade. Pode pegar aí, doutor. Tá no bolso aqui. Ô, doutor, mas eu tô limpo, não tenho nada aí não. Eu tô na cidade, companheiro. Não, não perguntei não se você tem alguma coisa não. Positivo, continua a verificar tudo o que eu tenho aqui. É a TTA subindo favela. Na rua da favela. Rapaz, aqui é Bruno Palumbo aqui, ó. Tá passando informação. Baixo, 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 baixo. Tipo mesmo, tá querendo rodear a favela. A gente vai em busca de palmação. Vem aqui, vem. Vem. Vem, acompanha. Vocês estão cheios aí não, né? Bom, acompanhamento, S1000. A gente tá, a gente tá. Tá quatro aí? Eu tô livre aqui, eu tô livre aqui. A outra lá de baixo, tá cheia também a barca? O DELTAPAPA. Bota ele lá, tira ele ali. Pode botar ele lá, que a gente vai falar com ele depois. Que a nossa já tá cheia ali também. Ô, doutor, eu não fiz nada, doutor. Libera aí o EIDO. Copão. A moto aqui nem é dele, hein? A moto nem é dele. É tal de Guilherme, essa moto aqui. Baixo, o período da avenida possível, tá dando ré, sentido abordagem. Sentindo abordagem? Vou adiantar isso aqui, guys. Tá muito perigoso aqui. Rodando a favela. Cidadão, de quem é aquela moto lá, cidadão? Mota é de amigo meu, doutor. Amigo seu, né? Você vai mandar esse amigo seu se apresentar lá no DP, senão você vai ser preso por roubo também. Ô, doutor. Vambora, vamos sair daqui do local aqui. Então, o indivíduo que a gente tava querendo pegar, a gente acabou de pegar. Então, não vai ser necessário entrar, tá? Ah, positivo. Positivo. Certeza, delegado? Sim, sim, sim. A gente faz a limpa aqui em cima. Não, não, mas é que tá... O carro aqui de cima, que ele tá rodeando a favela, a gente pode ser um olheiro ou algo do tipo. É que tá, mas aí que tá, tá de noite, você tem visão clara? Você tem alguém de arma, alguma coisa? Ah, não, de arma não. A princípio tá todo mundo desarmado. Tá, mas tem muita gente dentro da favela? Ah, a gente vira e ficou em 5. Por aí. Tá, tá. Não, mas é que tá. O nosso objetivo é pegar esse cara, a gente já pegou já. Aquela hora que você tava com o drone lá, tinha um monte, né, entrando. Sim, sim. Mas aí, a gente tinha que ter feito pegar esse cara aqui, passando informação. Só pra gente entender o porquê. Não, 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 pode retornar, pode retornar. Vambora. Esse era o objetivo, a gente ia entrar pra pegar o cara, né? Isso, leva pra favela de baixo. Possivelmente vai ter um resgate. Bom, tiroteio. Tiroteio, tiro, tiro. Tiroteio, tiroteio. Vai, 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 deixa esse... Esse carro aqui, cuidado, hein. Não, não, de coisa não, a gente tem L aqui. Ó, cidadão... O L fica em cima da gente aqui, o L. Bom, carro atrás, carro atrás. Tá, tá sozinho. Isso aí provavelmente é outra coisa, a gente tem que levar o rapaz ali na DP da civil ali. É de baixo, tá? Você quer levar nada de baixo? Vamos nessa aqui mesmo, quer não? Aí. E aí? O rapaz quer abrir o bico aí. Quer abrir o bico? Quer, ele quer abrir o bico. Ah, então é ele mesmo que a gente tem que conversar, não é não? Vai, Gil, dá o papo pra nós aí. Abre aí, vamos conversar a coisa aqui. Qual, B.O.? Olha aí quem voltou, olha quem voltou aí, ó. Tá dormindo na cama ali, pô? Apagou? É, demorou, né, doutor? Entendi. Então, vai, vai querer abrir o bico pra nós aí, ou... Então, eu quero uma segurança, né, doutor? Não, segurança você vai ter. Ninguém vai saber dessa conversa aqui. Só tem nós cinco aqui. Entendeu? Além de você, né, se é isso. Tá, e como é que vai ser aí a recompensa aí, vai... Vai deixar passar limpo aí, como é que é? Ué, é? A recompensa não vai ser depois. Você nem precisa... Você nem vai ser preso, entendeu? Ah, não, é, ó. Vou passar as informações aí, tudo tranquilo. Até o que os senhores quiserem aí. Agora, a primeira informação que a gente quer saber. Eu fico... Aquele carro vermelho lá, que tá lá dando volta lá. Quem? Aquele carro vermelho, quatro caras dela. Não, aquilo lá é um... Aquilo lá, na verdade, a gente não sabe também. Eles entraram lá, desceram, tipo, armados, assim. Ah, eles invadiram aquela favela lá e foi sair? É... Não, ó, deixa eu falar. A gente tava só de olho, a gente tava de olho só, tá ligado? Nas... Lá nas casas, entendeu? Certo. Daí eles entraram, desceram, puxaram a arma e depois vazaram, entendeu? Daí eu fiquei rodeando lá, só que eu não vi eles. Só os que estavam na casa viram. Eu pesquisei lá pelo Lago, mas também não vi nada. Foi aí que eu vi a primeira vez a guarnição de vocês aí, da... Da... Quando eu tava com a Mato Rosa, né? É um carro em vermelho, ou... É um Gol, um Golf, eu sei lá. Não é isso? Eu não sei, não sei porque eu não vi, mas... Esse carro tava na parte de trás da favela, né, parado? Então, doutor, eu não sei. Foi o que eu... Foi o que os moleques passaram no rádio, entendeu? Eu tava procurando ali em volta. O que é a frequência do rádio de vocês? É... 171, doutor. 171, beleza. Bela frequência, hein? Ô, filho. Você comentou de olheiro, né? Qual que é a tua opção no morro lá? O que que você fala lá no morro? Doutor, eu sou aviãozinho e olheiro. Entendi, entendi. E você consegue me informar se tá tendo muito movimento lá agora na favela? Ou se ela começou a comprar drogas de novo? Tô tendo movimento desde 9 horas da manhã, doutor. Desde 9 horas da manhã, direto. A gente vai lá, compra e sai. Eu acordo de manhã aí, tá ligado? 9 horas. Fico até 1 hora da tarde, cheio, cheio, cheio. Olha pra mim, que você tá falando pra parede ir. De tarde eu não sei porque eu não fico aí. Eu tenho uns compromissos. Sei, mas então, vocês tão vendendo muito lá dentro. Tão vendendo bastante, doutor. Bastante meta, né? Bastante meta, arma. Teve um dos movimentos lá, comprou 300 mil em meta? Não, 300 mil em meta mesmo. Isso dá quanto de dinheiro? Eles vendem a 200 cada. 200 cada? 200 cada. Nossa, bastante, hein? Não sei quanto é que dá, mas... Você consegue identificar quem esse cara comprou essa quantidade toda? Consigo, consigo. Mas aí, eles tão com muito dinheiro pra eu comprar tudo isso. Sim, dá pra entender. O chefe... Eu vou falar do chefe mesmo. Não, do chefe eu vou falar depois, porque... Eu tenho que ter minha segurança também, né, doutor? Entendi. Não, não, mas é que tá... Deixa eu trocar um papo aqui. Dá um tempo aí, rapidinho. Tranquilo. Cheguei, cara. Fecha aí a porta aí. Ei, vovô, tem um mago aqui. Vovô, foda. Guys, eu tive que diminuir o gráfico. Vocês tão vendo aí? Não sei se tá reparando. Acho que não, porque tá assumindo tudo. Entrou na frequência dos caras aqui, mano. Entrou na frequência? É os mesmos caras que tá no carro vermelho? Eles vão meter o louco na rua. Tá, mas é o mesmo carro vermelho? Então, se é o mesmo, eu não sei. Eu sei que eles vão meter o louco na rua. Já que... Tô falando aqui que eles tão com medo que... Pera aí, tô escutando. Eles tão com medo da civil meter o... Subir lá a favela, então eles vão descer pra rua. Ah, então eles tão com medo de ficar na favela e vão descer pra roubar, isso? Vão descer pra roubar. Interessante, interessante. Vai, continua ouvindo aí. Vê se eles vão falar que vocês são de que tipo de carro, alguma coisa e por onde eles estão, entendeu? Que a gente já chega pegando ele. Então, aquele cara ali passou as informações boas, então, né? Que aí já confirmou no rádio aí, né? Nossa, isso já ajudou muito, né? Exatamente. Tem que ver o que é o chefe lá ainda. Então, ele foi pra passar o chefe assim que ele tiver certeza a segurança do local. A gente podia deixar ele solto, terá? Pra ele passar a informação pra gente. Exatamente, isso que eu tô falando, não prender ele, soltar, né? Porque aí, tipo, se ele for preso... É, os caras... Ele deu um sumiço aí, os caras vão desconfiar, né? Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, vamos soltar ele... E aí... Ué? O portão tá aberto, caralho? Então, a gente dá uma jeito de soltar ele e ele vai se encontrar com os caras, tá ligado? Exatamente. Se movendo lá e a gente continua ouvindo o rádio, entendeu? Então, fala só mais um carro aqui. O chefe lá é novo ou é antigo ainda? Olha, doutor, é que eu cheguei no movimento ontem, entendeu? Entendi. Eu fui apresentado pro chefe só hoje, entendeu? O chefe, pelo visto, entra só pela manhã. Então, mas como é que é o nome dele, você sabe? Doutor, isso daí eu não consigo te informar ainda porque ele não passou, entendeu? Correto. Mas como é que ele é? Como é que ele é? Ele tem carro? Qual carro que ele tá? Olha, doutor, não sei. Ele tava a pé, doutor. Tava a pé, né? Pô, o chefe é a pé, mano? Eita, caralho. Deve ser o comprimento deles aqui de baixo, né? É, entendi. Mas isso aí eu consigo, os nomes, isso aí tudo, eu consigo fazer depois dessa semana, entendeu? Entendi. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem todos os documentos seus, sabe onde você fica, mora. Se você caguetar essa frequência de rádio pros caras mudarem, ou se você sumir no passar a informação, a gente sabe onde você mora, a gente vai atrás, entendeu? Eu tô fazendo assim, ó. Pegar meu número aí, pra marcar, sei lá, marcar um... Correto. Cadê? Cadê o Barbuda? Marcar um dia aí pra eu passar tudo, entendeu? Me passar a lista. Entendi, entendi. É, que eu já te passo. Cadê o Barbuda? Cadê o Barbuda pra pegar o número? 563. Qual que é o apelhado lá? Sou pajé do povo. Pajé, correto. Pajé. Então a gente vai te soltar, hein? Vai te liberar, você vai sair pela porta da frente lá. Você vai explicar pra eles que a gente não tinha prova nenhuma e que você foi solto, entendeu? Tranquilo, doutor. Tranquilo, vamos embora lá. Tô com vocês aí. Tranquilo, tranquilo. A gente vai saber. Se não chegar carro pra nós... Tranquilo. A gente vai saber o contrário, a gente vai atrás. Só se eu ligar no meu número aí que no outro dia eu respondo. Tranquilo, vamos lá em cima lá. Vamos lá. Vamos soltar esse cara, guys. Ele também não apresenta muita coisa não. Mas pode ser que esse seja o chefe, tá ligado? O mal de chefe nem ia dar essa bobeira. Quer dizer, a última vez o cara ficou roubando banquinho, né, mano? Nossa, velho. O urso, velho. Mas a gente tem que arriscar, porque ele passou umas cal boas, velho. A gente vai atrás dos caras aí que estão roubando na cidade. Demorou? Então já volto com vocês. Tranquilo, foi uma boa cooperação entre a gente aí. Qualquer coisa, a gente vai usar mais isso aí, hein? Tranquilo? Valeu, valeu. Valeu, bom trabalho pros senhores aí. Felizmente não deu pra aprender hoje não quem tá sem prova. Valeu. Valeu. Vocês trouxas do caralho. Acho que vou falar pra vocês, né? Sem ninguém olhando aí. E aí, irmão? Ficando aí? Não, eu tô com medo que eu fui assaltado agora, eu vim pra cá. Aonde você foi assaltado? Fui lá no posto. Quem que te assaltou? Como é que é o cara? Um carro, um SUV, um Audi vermelho. Audi vermelho? Tinha quatro caras dentro? É. Você sabe pra onde que ele foi a última vez? Não. Mas você não viu não, sabe o olho fechado? Não, pô. Eles me assaltaram e me deixaram lá no posto. Qual posto foi? Então, pô. Qual posto? Esse posto aqui, ó. Aqui na frente. Debaixo foi agora, isso aí? É. Tranquilo. A gente vai dar uma olhada aí na cidade, tranquilo? Tranquilo. Vai lá, vai lá. Valeu, valeu. Tô de pregador. É, ô, esse aí é problema. É, ô, esse aí é de emprego, mano. O cabelo tá fitando aqui. Você acha que eu não sei, né? O cara foi assaltado e tá com essa moto, né? Não, assaltado porra nenhuma, não. Tô metendo a fita ali, você é amigo do cara. É o seguinte. Vai direto aí, pastor. É... A rádio tá movimentada? Tá movimentado. Fica com força, velho. Então, o que que eles tão falando aí? Estão falando que tão na cidade? Algum carro, alguma coisa? Tá, agora eles tão na favela. É, ó, eles tão na favela, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Aquele cara dele eu tô achando que ele ia ser informante mesmo, hein? Até porque a gente tem que arriscar um pouquinho. Passou uma escala boa da rádio. Parece que eles vão fazer um bailão na favela. Um bailão na favela? Isso. Hum, interessante, hein? Vai convocar todo mundo. Muita gente. Calma, calma. Só vai passar de boa. Vira esquerda. Fica aqui no rádio da PMI. Ah lá, já correram, igual o formiga ali, hein? É, já correram. Só vai reto e vira esquerda, vai. Vira esquerda. Fica devagar aqui, não. Tá correram igual um louco ali, né? Tá correram. Você viu, tá lá cheio. Tá lá cheio, hein? Do nada correram, né? Entendi, entendi. Tá no mesmo nome daquele cara. Vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda. Eita, porra. O que é aquilo ali? É mecânico? É mecânico. Oxi, o cara é machucado. Vai embora, vai embora, reto aí. Vai reto, vai de reto. Vem, chega lá perto, lá. Ô, fala aí. Tá, tá. É o carro roda. Solicita QRR aí, então. Audi rosa, Audi rosa, Audi rosa. Virou à direita. Solicita QRR, subiu, subiu. Eu tô no outro lado. Não é assim, pode ligar, Serena. É eles mesmo. Eles vão subir lá pra favela, lá de cima. Não sei ver. Calma, fica atrás, tá? Não passa, não. Que a ver com o bom. Viatura da IE, perseguindo uma Audi Q7 rosa, sentido favela da PL, tá certo? Já pra mirinha aqui, já com a arma, já, Tiwot. De roubo. Ó, ele tá virando aqui na favela aqui, ó. Virou esquerda, cuidado, cuidado. Bequim. Minha, eu não tô ligando. Eu não tô ligando, não vai dar mais. É, o cara virou uma Samu? Ali, 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 ali. Na frente, ele vai subir de novo. Viu e virou. Virou de novo. Cuidado, cuidado, Bequim. Cuidado. Isso quase bateu. Cuidado, pode ir. Se ele sair do carro e botar a mira, ele passa pro cima. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, velho. Ei, ei, ei. Tá em cima, ei, ei, ei. Vou mandar, vou mandar, vou pegar assim. Ó, tô atualizando. Sim, sim, sim. Tem cara dentro ali, bastante cara. O que eu tô fazendo? 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 Rapaz, o cara vai parar ali. E é o mesmo alto, só trocaram a cor. Rapaz, a tintura secou rápido, hein. Eles vão subir pra favela. Mano, os caras não tá dando um papo em um rádio, velho. Olha que essa mo... Minha, meu Deus. Cuidado, cuidado, se esbeu. Ó. Já fica arrumado aí. Esse cara tá fazendo bar... Mano, cadê a ajuda que nunca chega? Ó, já passaram um rádio aqui que vai pra polícia. Acho que foi dado o dia pra favela. É, eles tão indo lá. Daqui a pouco eles vão subir a favela. Os caras nunca chegam pra ajudar nós, velho. Não tem o que fazer. Minha mãe, nossa, o P1 tá onço. Direita, 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 direita. Esquerda agora. Sai, sem saída, sem saída, hein. Sem saída, sem saída. Sai, sai, sai. Desce, desce. Desce, desce. Mão pra cima, mão pra cima. Desce, desce. Mão pra cima. Fica do lado dele não, cara. Mano, não tem uma viadora. Cara, cadê? Não se ajuda, mano. Eu não posso fazer nada. Não vou atirar no cara. Tira, velho. Tô atualizando aqui, velho. Que isso, velho. Já tem o visual, pessoal da favela. É, exatamente. É esse que é o problema. O que é, por favor, alguém escuta aí? Tão bastante... É reagente aqui, ó. Atrás de um... De um carro rosa aqui, positivo. Valde. Com a... É um... Não, não se pode não, cara. Que isso, velho. E a gente vai... Vamos ficar seguindo um cara pra perder coisa nossa. Tem, por favor, alguém aí? Disponível. 16 por 17, ninguém disponível. Vamos embora, vamos embora. Tô armadinho aqui, mano. Tô com a mirinha aqui, velho. Se ele meteorou... Ai, não tem ninguém disponível, velho. Que isso, velho. Vamos embora. Que isso, mano. Nunca para essa... Essa perseguição, velho. Vamos embora. Para essa perseguição, vai chegando. Agora o outro a gente vai chegar nos caras, velho. Positivo. Se puder, adianta aí. É, ô, esse negócio. Eu sei que muita gente... Atira, atira, mano. Isso aqui não é... É RP de atira, atira, não, mano. A gente vai precisar seguir o cara, tá ligado? Meu Deus, mais esse P1. Meu Deus do céu, velho. Minha aranha do céu. Esquerda, 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 esquerda e direita. Agora o direito aí também. Direita. É, deve ser na direita. Perderam visual. Não, não veio pra cá. Sim, pra cá não veio, ele tá na praia. Ele tem que assistir da praia, assistir da praia. Pô, mas aí que tá nem a culpa nossa, cara. Não chegou um cara pra ajudar a gente, velho. O PSS e o Rode. Olha o carro, olha o carro. Tá, visual, 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 visual. Tô, atualizinho. Mas esses Drifts aí, é desnecessário, velho. Tô, aliás. Meu pai, mano, a gente ia entrar lá em outro lugar, guys. A gente ia fazer hoje, mas tô vendo que ele vai, velho. Esses caras aqui que tá metendo um louco na rua, saltando, tá ligado? Não, não. Tá ligado. Cuidado, cuidado. Positivo, solicito com a RP. Solicito com esses caras aqui. Que THP fuga. Minha mãe do céu, velho. O P1, tu não me ajuda. Abre a inscrição pro P1, que esse aqui é mula. Vai, 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 vai. Sentido, sentido. Vai pegar o viaduto. Vai passar por cima. Vai passar por cima do viaduto. Passar por cima do viaduto. Retorna ele. Aê, chegou a ajuda, aleluia. Vambora. Agora vai, hein. Agora esses caras vão parar aí, velho. Tá correndo bastante já, hein. Vou matar esses caras aí, velho. Vou dar um tiro no pneu, olá pra... Só pra parar logo, hein. Vou dar um tiro aqui, velho. Já tem muito, já tá quebrando muita coisa aí na rua. Teaser não, teaser não. Tira do pneu. Se for regar, acertar a cabeça, não tem problema, não. Vai subir, vai, ele não vai ter saída, não. Vai sim, vai ter sim, vai ter sim. Vai, porra. Aí. Vai capotar. Direito, esquerda, esquerda. O P1 ali é bom, hein. Rapaz, que fuga é, mano. Eu vou deixar vocês nos comentários aí. Vocês podem ficar vendo essas fugas longas, velho. Porque senão eu vou começar a cortar, velho. Deixa nos comentários. Virei esquerda. Eu vou começar a cortar e deixar até o final, sei lá. O que que aconteceu, não, velho. Tá osso, velho. Virei depois direita. Vai, se chuta a praia, se chuta a praia. Sete minutos já atrás desse trouxa. Para o carro, rapaz. Retorna, VTR de volta. Deixa o trefo, deixa o trefo. Caralho, velho. Agora é tua. Sim. Está concentrado. Sentindo o posto da praia. Dá um rapaz nesses caras. Caralho, a perseguição continua, guys. Está emocionante. Estou muito enrolado. Não, não. Limpa eles não estão, não. Eles estão roubando aí. O problema é que ninguém falou para nós se eles estão armados ou não. Se não, já tinha dado problema. Aí o cara foi bem. Vai você por aí. Isso. Fecha, 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 fecha. Bora, irmão. Bora, irmão. Eu não sei você, mas eu já cansei de correr com esse cara aí. Vou ter que dar um jeito de parar ele logo. Ele vai retornar. Ele vai descer, eu acho. Pode ficar descer. Vamos fechar esse cara aí. Ó, vou falar para o cara da rota ali, se ele tiver visão do pneu, pode dar o tiro logo. Se tiver visão do pneu, pode atirar aí, Chico. Possível? Vou ficar fugindo desse trouxa aí. Fica atrás, fica atrás. Aqui a gente vai dar tiro na viatura. Não dá tiro ainda não. Se chegar... Ó, furou, furou, furou um. Furou, furou. Furou um. Furou um. Caralho, que sirena é essa, mano? Juntou os dois. Opa, caiu na água, caiu na água. Muita torra. Caralho, pari, 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 pari. Não dá para descer com esse carro aqui não. Melhor pegar. Eles estão nadando, eles estão nadando. Arma na mão, arma na mão. Caralho, os caras nadando. Tudo nadando lá, tudo nadando. Ah, ele está de sacanagem que esses caras fugiram ainda, velho. Sem atirar, sem atirar. Cadê o águia, cadê o águia? Pô, olha os caras fugindo, mano. Tem um na direita. Tem um aqui nesse meio aqui, ó. Dois aqui, ó. Eles sabem rampar uma montanha e ainda fugir para a água, né? São os bichão. É, homem de ferro, homem de ferro. Caralho, homem de ferro. É, homem de ferro, também. Isso aí. Mas vocês viram só um tiro no pneu também, nem preciso de dois. Esses caras aí são... Um tiro de tênis aqui. São um mito, velho. Eu vou falar para você aí. A gente tem que pegar ele e contratar esses caras, porque deve ser de ferro, velho. O cara não se quebrar naquela queda ali? Para ele não se quebrar naquela queda, velho, eu acho que... Viu? Algum de vocês consegue entrar na água e pegar a placa? Rapaz, eu vou te falar a verdade, mano. Eu estou com um pouco de frio. Eu não estou vendo nem o carro. Eu não sei onde quer dar nem o carro. Olha o carro ali, ó. O carro acho que está ali. Acho que eu vi ele é bem ali naquela direção ali, ó. Olha ele lá. Aí, mergulha. Agora vai reto. Vai reto que você vai ver aí o carro. Pode ir reto. Você viu ele, né? Pode descer, pode descer. Aí embaixo de você. Embaixo de você. Pode ir. Embaixo de você. Embaixo de você, careca. Embaixo de você, careca. Está me ouvindo? Careca, embaixo de você aí. Caralho, ainda bem que ele viu, mano. Vamos pegar a placa ali. Os caras fugiram, mano. Que isso? Parece que foi pirueta no ar o carro, velho. Vamos embora. A gente vai saber de quem é. Agora ele está voltando aí com a informação. Vamos ver. Conseguiu pegar a placa? Caramba. Rapaz, está bem aí? Está morrendo. Rapaz do céu. Eu estou corajoso, hein? Caralho, você conseguiu ver a plaquinha dele? Consegui. Olha na viatura. Vai lá, vai lá. Vamos lá na viatura, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Minha mãe do céu. A gente conseguiu pegar a placa ali. Olha, dá uma olhada. Está aqui em cima, aqui em cima. Rapaz, está com preparo físico em dia, hein? Achei que você não conseguia de nada, hein? Rapaz do céu, mas eu vou te falar que esse cara é de ferro, hein? Rapaz. Será que esse cara o direto? Deve ser, mano. Foi bonito, hein? Rapaz, Diego Hipólito ali, os três. Vê quem é. Dei uma melhorada, daí não... Daí, hoje você foi bem, hein? Hoje? Qual o nome? Audi SQ7. O proprietário é Felipe Oliveira. Felipe Oliveira, correto. Anota tudo certinho aí. Esse Audizinho. A gente vai pegar esse cara aí, para ter certeza. Cadê o Barbuda? Foi para a água também? Rapaz, o Barbuda não sabe nada direito. E aí, Barbuda? Meu Deus. Quer a pena? Escuta aí, tá ligado? A gente tá aqui no veículo. Você tá em centro na água? Aqui embaixo, mano. Achei, identifiquei sem visual, assim. Eu pedi a rota para... A gente identificamos já, a gente identificamos já o carro, já. Felipe, Felipe Araújo, se eu não me engano, o nome aqui. A gente já pegou a placa aqui, já. Beleza, eu tô voltando aí pela... Ele tá lá na placa, lá, ele lá. Ele tá lá embaixo, no carro. Não vou parar lá na frente, não. Tá, loja de roupa? Isso, lá. Com certeza de não estar a peça. Tá, tá, a gente vai tentar... Não, mas volta aqui, volta aqui logo, eu vou te dar. Eu tô voltando, eu vou voltar pela piscina. Tá, tá. Ô, Gaúcho, Gaúcho. Sim. Pega, pega, desce com a viatura devagarinho aqui por algum ponto. Vamos paturar a orna da praia aqui. Aí, aí, pera aí. Vai pegar o drone, vai pegar o drone ali. Pega o drone ali atrás ali, vamos dar uma olhada nesse cara. Agora sim, galera. Entendi, esqueci, velho, é que a gente tava com o drone, velho. Deixa ele pegar o drone ali que a gente vai dar uma olhada. Minha mãe do céu, velho. Tem que esperar esse drone pegar fogo do caralho, velho. Agora eu vou achar esses caras, tio. Agora o problema, eu vi um cara andando pra cá, tá ligado? Pra direita. Eu vi um cara vindo pra direita aqui. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Eu vi ele andando pra cá, pra direita. Agora eu só quero saber pra onde que ele foi nadando. Não tô vendo nada aqui. Um na mão, um na mão. Um na mão, um na mão, um na mão. Um na mão. Boa, 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 boa. Vamos botar o gêmeo e bota aí dentro do carro já, esse trouxa. Eu vou continuar aqui pela orla, hein. Eu acho que eu só vi um pra cá, tá? Eu acho que o outro foi pra esquerda, se eu não me engano. Exato. Dá uma olhadinha por aí, calma aí. Liga o Samoi. Vambora. Pra cá não vai ter, viu? Pegou um cara ali já, ó. Trouxa. E a gente tá olhando pra direita. Agora eu vou voltar e olhar pela esquerda, na direção do pier. Vambora, vambora lá pro outro lado agora. Vambora lá pro outro lado. Que eu tô achando que esse cara foi na direção lá do pier. Dá o seguinte. É... Pode levar a área aqui, ó. Deve estar por aqui outro. Deve estar outro aqui? Deve estar pela área aqui. Um tava aqui. Então, mas é o que eu vi. Eu vim dois pela esquerda, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada aqui mais pra dentro aqui, então. Calma aí na água. O barco. O barco ancorado aqui no meio da praia. Do mar aqui. É, o iate. Eu vou dar uma passada por cima. O problema é difícil você chegar lá, né? Ah, mas eu acho que chega. Ô, Barbuda. É você na água aí? A água é eu e o da rota. Ah, por isso. Que isso? Os caras tão nadando, velho. Eu tô achando que esses caras tão dentro desse barco aqui, velho. Rapaz, que operação é essa, mano? Você viu, mano? O mesmo carrinho que a gente viu no início, a gente tá até agora, velho. Olha o vídeo, como é que tá. Olha o tempo, velho. É osso, mas por isso você tem que deixar o like. Os dedos cansados do caralho. Isso dá trabalho pra fazer. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente quer ver alguém. Eu tô em cima aqui do barco aqui. Eu tô dando uma olhada. Vou dar uma baixadinha aqui. Vamos ver se eu vejo alguém por aqui. Nada, né? Parte da frente não tem nada. Vamos dar uma olhadinha mais pra frente. Esse drone deve assustar os caras, hein, mano? Porque eu não vou brincar com você, não, tio. Deve assustar um pouco. Nada aqui, nada aqui. Até onde eu consigo chegar com a VTR e tá nisso. Caralho, que susto. Aquela bandeira, velho. Tenho certeza que esses trouxos devem estar aqui dentro, velho. Deve estar na primeiro andar aqui embaixo. Se tiver equipe de terra, mano, pedi um cara pra dar uma olhada no pi, hein. Tem um cara aqui no meio? Eu tô doido. Aparece uma coisa aqui no meio, aqui, né? Esse aqui, gente. Uma hora ou outra esse cara vai aparecer, porque ele não vai aguentar a certa terminagem. Ele tem que comer e beber. Parece uma pessoa aqui, não parece? Esse aqui tá em nome de renegado. Eu já ouvi que ele é em algum lugar, velho. Renegado eu já ouvi também. Não sou da louco, não. Vou dar uma olhadinha aqui dentro. Quando clarear o dia, ele vai ficar foda e deixar esse cara aí. Então, mas eu tô achando que pode ter alguém dentro desse barco já. É só fazer o perímetro. Ou no pier, entendeu? Quando clarear, se ele estiver na água, ele vai aparecer. Eu não vou entrar lá dentro com o drone, porque eu não sou louco, não. Mas pode ser que tenha alguém lá dentro. Vou dar uma olhada na casa aqui, segura aí. Tá, vou dar uma olhada nesse pier aqui e vou voltar lá pra ajudar eles. Eu vou passar na loja de roupa aqui. Tô passando por cima do pier aqui. Tem um na rua aqui perto da base da Força Tático. Boa, boa, boa. Tô indo de drone pra lá, tô indo de drone pra lá. Deve ter outro perto também, hein? Hum, sabia que esse cara podia ir pra lá. Força Tático da roda? Tá, Força Tático. Atualizei o QTH. Tá, tô indo pra lá. Tem uma moto indo pra aí, hein? Nessa direção. Tem uma moto indo na nossa direção. Tá, tá chegando perto da base aí, ó. Leva pra dentro da base dos caras aí que já era. Deixa ele preso ali dentro. Moto passando aí. Se alguém tiver disponível, vem até o final das casas aqui. Tô sozinho aqui, tô. Tô dando uma olhada na região. Tá, calma, calma. Eu tô indo pra aí com o drone. Pode botar ali dentro do carro aí. Bota o gema nele. Bota no carro. Meu Deus, ele já perdeu a porta lá. A roupa dele tá começando a ser calda, né? Não, tranquilo, tranquilo. É o indivíduo. Pode ficar tranquilo. Tá uma olhada. Salário. É pastor o senhor? Sim, senhor. O senhor é pastor e tal, né? Puxa a ficha dele na VTR aí. Tem uma pessoa igual, mas não sou eu. Tem outra pessoa igual ele junto. É, igual, mas não sou eu. Não, além do senhor, tem mais uma na cara. Por causa da sua identidade, cidadão. Não tem como eu dar a identidade pro senhor algemado, seu policial. Não, não, não. Não te dá. Eu revistei e não tá no seu bolso aqui. Ah, então eu devo ter deixado lá em cima no monte. Caiu na água, né? Caiu na água, né? Você tava todo molhado aqui, cidadão. Não vem com esse papo, não. O senhor chegou agora, ô, policial. Não, não, não. Eu tô indo no rádio com ele aqui. Ele viu você molhado. Ele viu no rádio, mas ele viu que aparentemente eu estava molhado. Eu expliquei que era suor. Eu tava andando na via, no sol quente. Ah, entendi. Então era suorzinho. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pro senhor. Você vai falar da polícia? Não, senhor. Pode puxar aí qualquer ficha, qualquer coisa aí. Você tem certeza? Você puxar aqui na danada? Eu sou pastor, filho. Eu oro pela vida de vocês. Você vai orar muito, cidadão. Eu oro pela vida de vocês todo dia aí, ó. Pra vocês fazerem o seu... É o seguinte. A gente precisa de um L pra dar uma verificada naquele barco. Lá no meio do oceano, hein. Eu tô achando que pode ter gente lá, hein. Consegue botar um rádio pra bem aí, babado? Eu... Eu... Fala pro senhor. Eu... Eu... Pastor o cara aqui, guys. Alguns de vocês são pai aí, sabe? Pô, filha... Tá bom, senhor. Tá bom. Não adianta enrolar, irmão. Não adianta enrolar. Não, não, policial. Você saiu do mar. Tá ligado? Eu vou provar que eu saí do mar, seu policial. Irmão, eu tava ali com um dronezinho. Você viu aquele dronezinho? Seu policial... Você viu aquele drone? Seu senhor... Eu entendo de tecnologia. Seu senhor tem drone... Ah, entendi, entendi, né. Seu senhor tem vídeo... O senhor saiu do mar com a roupinha branca. Todo suadinho. Você falou que tava suadinho, é isso? Então... Tô suado. Tô suado. Eu tava andando numa terra pública. Eu tava vindo com a água, ele deve ficar cá, certo? Eu vi na... Avistei ele na rua. Devagar, sabe? Caminhando. Caminhando. Fala a verdade. A verdade nos libertará. Isso aí. Olha esse cara, mano. Tá vendo? Mas e a visão do meu drone? E a visão do meu drone? Não conta, não? Vendo você sair do mar? Não é essa, policial. Se o senhor tem a visão do teu drone, se o senhor tem certeza que sou eu, o senhor vai cumprir a lei e me levar pra ele agora. Se o senhor tiver... É, mas é isso, irmão. É isso. Eu só não sei por que você tá falando muito. Tá indo, parece que você tá querendo enrolar nós aqui. Alguma coisa. Não, não tô querendo enrolar ninguém, jamais, senhor policial. Tranquilo, tá, tranquilo. Pode esperar aí. É, perde um... Clonado? É, tá sem identificação. Ah, mas ele tá com um problema aí... É, não tá com problema, né? Entendi, entendi. Sempre tem problema, né? Que boa. Vambora, vambora. Palhaço, lógico que eu não vi ele, né, Gássio? Tô jogando um verde ali, né, velho? Que ele se jogar. Tá vendo uma coisa ali? É, o quê? Mas você conseguiu ver, meu irmão? Não, tá jogando um verde ali, só pra ver se ele... Ah, tranquilo. Mas ele tava todo molhado, porra. Cara de terno molhado, tá meio do de cadeira, né? Eu vi uns caras de branco lá caindo mais. Sim, os caras tá todos de branco lá dentro do carro, eu vi também, pô. Sou um pastor. Inclusive, eu esqueci até minha gravata lá no monte, lá. Entendi, entendi. Você passou da onde? Qual igreja? Eu sou pastor da minha igreja, pastor Catrinha. Tá, tá, mas aonde que é a sua igreja? Você como Catrinha, pra mim é o seu nome. Agora pastor na frente não tem esses... Ah, vocês querem conhecer minha igreja? É. Não, eu não quero conhecer a sua igreja. Eu quero que você fale sobre a sua igreja. Não adianta nunca o nome de... Eu quero saber aonde que é. Onde que é. Aonde que é dentro da comunidade da PL. Tem ajudado os moradores locais. Entendi, isso ajuda bastante, né? Você tava ajudando tanto que você tava até dentro do carro, não tava não? Um carro rosinha? De brama, senhor, de brama, senhor. Ah, já aprende isso aí já. Pode levar pro carro essa porra aí. Tá de brincadeira, porra. De brama, porra. De brama. Tá, alguma coisa aconteceu aí, P1. Tá de brincadeira, né? Eu tô algemado. Como assim, velho? O cara tá algemado ali, mano. Tira, tira... Minha mãe do céu, guys. Mais uma tela cinza pra vocês aí. Olha como é que ficou o carro, mano. Mano, aquele cara não cala a boca, mano. Dá pra ver na imagem lá, esse trouxa nadando lá, porra. Dá pra ver, velho. Que isso. Vamos pegar a terra emprestada aqui, que essa aqui já era, velho. Meu pai do céu, velho. Vai, 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 então. Já que você quer dar... Cara, esse cara tá foda, mano. Cara, a gente tem que pegar aqui emprestado a viatura, depois tem que emprestado. Não, pô. Deixa eu sentar, não. Que isso, mano. Ah, o senhor, o senhor é um dia nervoso. O senhor tá cansado, o senhor tá cansado. Sim, o senhor. Vambora, vambora. E tal, pastor? Pô, senhor policial. É... Eu... Eu fico meio nervoso falando com a polícia, sabe? Meio nervoso por quê, velho? Você não é um cara de bem? Por que você vai ficar nervoso com a gente? É porque sempre que eu... Não a polícia civil, mano. Mas sempre que a polícia militar sobe lá na favela, é muita violência. E aí é sempre que eu... Entendi. Que eu tô interrompendo o meu voo e tudo mais. Entendi. Eu acredito que no outro dia eu tava na bateria, eles me puxaram na bateria. Olha a ideia desse cara, mano. Achando que eu tava escondendo alguma coisa dentro da caixa e do prato. Porque isso... É a caixa e do prato? É a caixa e do prato. Ah, entendi. Você é professor de português também? Não, 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 não. Que eu jamais criei isso, não. Ah, entendi. Você logo tá querendo corrigir aí? Ah, não. Desculpa. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Mas como é que funciona essa redução de pena aí, seu policial? Ah, é simples. Você confessa logo o que aconteceu, fala pra gente quem era os que tava junto com você, A gente vai dar aquela redução pra você. Simples. Não tem muito o que fazer. A gente sabe que você estava roubando na região. Eu tenho certeza que eu chamar uma pessoa que ela vai te reconhecer, entendeu? Então, a mesma acabou avisando pra gente que você tava roubando a região. Então, tem o que fazer. Só que aguentar pra gente aí. Quem são os outros aí que dão pra você? Tá, mas eu posso conversar com algum dos senhores em particular? Vamos descendo aqui, vamos descendo aqui. Correto, vamos descendo aqui. Aí, guys, ó. É pressão psicológica, né, mano? Eu dou aquele papinho, mano. Eu vou morrer se eu não me der uma parada, mano. Eu esqueço disso. Calma aí, deixa eu beber uma parada aqui. Tem que me hidratar, pai. Você deu, deu canseira. Calma aí, só um segundinho. Pode entrar aí na porta aí. Porra, vai ficar esse troço ver. Entra, entra no meio aí. Pode entrar no meio. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Vamos fazer aquela conversinha rápida aí. Tranquilo? Vira pra mim aí. E aí? Vai querer aquela redução? Pô, aceito aí. Obrigado, senhor. É muito gentil, senhor policial. Exatamente. Então, informa pra gente aí. Já foi? Ah, tem que... Ah, você tá de sacanagem, né? Você acha que eu vou te dar a redução e acabou? É isso? Eu pensei que o senhor ia me dar a redução porque eu falei que eu ia lá pela família do senhor. Ah, mas aí o senhor vai me quebrar, né? Você tem que me dar algo pra te dar algo, entendeu? Ah, o senhor é daqueles que quer a informação. Mas é isso que eu falei pra você, lá em cima. Ah, então, senhor policial. Eu também não sei se isso de antes, né? Da minha religião é algo que possa... Não sei se isso... Então, o senhor pode pegar a pena, tá ligado? Máximo aí. Pegar a pena eu tenho que fazer culto, né, senhor policial. Como é que eu fico sentindo isso? Aí, eu não posso fazer nada. Só... Fala quem é os outros dois que estavam dentro do carro com você. Então, os outros dois. Vou falar pro senhor. Vou falar. Não vou falar pro senhor. Não vou falar que vou dar o papo reto, porque eu não ando com esse linguajar, não. Entendeu? Entendi. Só fala. Fala pro senhor a verdade. Só fala. Ah, cara que enrola aí, mano. Era um amigo meu que tá sempre arrumando confusão. Aí, eu deixei de andar com ele hoje. Só que eu tinha pedido carona pra vir orar de novo. Esse amigo seu tem nome, o nome do cara? Tem. O nome dele é Renegado. Renegado. Era um homem morto ou nada. Entendi. Aquele que tava lá do ladinho, lá, infelizmente, foi de beijo. Foi a hora e tudo é isso. Realmente, você deixou de andar com ele porque ele morreu, né? Não, e também, porque eu tinha pedido ele, me dá uma carona até o monte, porque eu preciso orar que eu tô em jejum. Ué, mas você já tava lá, porque o cara ia tirar a carona pra onde você tava? Porque esse carro, eu vi ele lá na favela. Então, da pele, não é? Exato. O senhor vê que eu não tô mentindo com o senhor, tá vendo? A gente já tá sempre... Não, mas você já estava lá, não tava, não? Tá, mas aquele carro, tu sabe que tava vermelho, né? Então, na realidade, assim, eu sei que ele não tem condições de ter um carro daquele, mas eu também não posso julgar meu próximo, né? Não, não, mas aquele carro era vermelho na favela, que eu lembro. Ele trocou de cor rapidão. Ele trocou de cor, ele trocou de cor. Ah, exatamente, só vamos falar a mesma língua aqui. Sim, senhor. Ele trocou de cor. Então... Ele disse que tava cansado daquela cor, segundo ele. Então, você já tava com ele no carro vermelho. Você já sabe que o carro é vermelho. Não, 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 eu não tava com ele no carro vermelho, não. Não, como é que você não tava com ele? Como é que você sabia que ele pintou o carro? Ele falou pra você? O quê? Sim, mas ele mora lá na favela, senhor policial. Não tem como, ele ia me comunicar com todo mundo, senhor policial. Porque eu falo pro senhor. Não, mas ele trocou a cora. Não, eu tava na favela quando ele tava com o vermelho. Sim. Desceu da favela e... Com você dentro já. Não, eu não tava com ele no momento que ele tava com o carro vermelho. Que isso? É, que hora, que momento que ele pegou você? Faz um... Não, não faz não, eu quero saber aonde. Ah, aonde? Dentro da favela, dentro da favela. Ele voltou com o carro... Ele tava com o carro vermelho. Eu acho que o senhor só não tá conseguindo me compreender. Tá, ele foi lá, trocou a cor, foi lá e te buscou? Ele voltou pra favela, que ele tinha que falar pro presidente da associação. Exato, ele voltou lá e te pegou, é isso? Isso, ele me interrompiu. Ah, beleza. Aí agora você fala comigo aqui. No início dessa conversa, você falou que pegou uma carona pra ir pra sua igreja. Sua igreja fica na favela. Então você saiu da favela pra quê? Sua igreja lá? Não, senhor policial, eu vou explicar pro senhor. Não, você tá querendo me enrolar, isso aí que você falou pra mim. De coração, eu acho que eu só comecei a história num outro momento. Não, você tá querendo enrolar isso aí, Lugar. Seu carro vermelho, ele pintou o carro, voltou pra favela, pedi ele uma carona pro monte, que é próximo da praia. Quando eu ouvi ele falando... Não, 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 calma aí. Você falou pra mim lá, lá perto da praia, que é na favela. Agora você tá falando pra mim que é perto da praia. Um monte, seu policial, um monte onde a gente sobe pra orar. É perto da praia. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Qual o nome desse amigo seu que você falou, Renegado, e qual é o outro? Pô, o outro é... Deixa eu tentar lembrar aqui, ó. Sem inventar. Não, não, inventar não. O outro é Cabelinho. Charles Cabelinho. Pode puxar ele. Charles Cabelinho. É isso o nome dele? Charles Cabelinho. Charles Cabelinho. Eles são lá do morro, lá, vende as paradas também, faz os bagulho na rua. Beleza. E ele é lá do movimento, lá do morro, né? Ele é do movimento, né? É lá do movimento. Vende as paradas lá do morro. É, eu já falei pra esses meninos saírem dessa vida, seu cujo. Entendi, entendi. Só tinham três mesmo. Então, esse Cabelinho aí fugiu, então. Bom, vou falar pro senhor. Depois que eles me deixaram, que eu subi o monte, que lá do monte eu vi o carro deles rampando, caindo. Pô, você tá de sacanagem comigo? Pio, monte alto, seu policial. De logo... Não, calma aí. Você tá falando pra mim que você não caiu na água com eles? Não, não, senhor. Ah, tá de sacanagem, porra. Pô, seu policial. Pio, tá de pena dele, tá metendo louco. Ele tá no banco de trás. Não, 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 não. Ai, eu vou... Nem tá de clarechada, porra. Ah, volta aqui o caralho, porra. Tá de brincadeira, velho. É o seguinte. Esse cara tava dentro do carro. Então, a gente vai falar pra você agora, que você tá sendo enquadrado. Fuga e receptação. Naquele veículo lá, que ele é roubado. Tá ligado? É o seguinte. Tem multa, mas também você pode tá pagando a fiança em 30 mil. 15 mil. Em fuga, 15 mil na receptação. Que só vai tá sendo liberado. Lógico que também tem as multas por esses atos que você cometeu aí. Somando dá quanto ao total? 30 mil. Não, não. 30 mil é só... 30 mil é a fiança, mais 7, dá 13 mil de multa. É, só que vocês estão esquecendo de acrescentar na ficha dele e as multas não pagam, né? Sim, sim. Tem essas ainda, suas. Ah, ele tem multa não paga aí? Tem, tem. 14 mil. A multa não paga, tá? Eu vou pagar, eu vou pagar. O que é isso? É, você ia pagar. Não, o dinheiro que eu tô lá não. Você vai ter que pagar tudo ao total. Calma, calma. A soma lá dos dois dá 13, né? Então, com 30 dá 43, correto? Exatamente. Então, é 57 mil o total, juntando os seus 14 mil que você tá devendo, correto? Tudo bem, senhor turista. Se o senhor pagar essas 57 mil, o senhor tá liberado. Mas eu não sei qual é o acesso. O seu dinheiro tá no banco? Sim, senhor. Ah, simples. Você vai utilizar o dinheiro do banco. Mas tem um dinheiro... Tá, tá, tudo bem. E qual o próximo praço pra que eu resumo com essa? A gente tá querendo saber. Você vai pagar os 57? Vou. Correndo, calma. Calma. Agora, vamos pro etapa. Você tem os 57 no banco? Não, não. Não tenho. Aí você tá me quebrando. Não, porque na igreja eu tenho lá... Aí tá de sacanagem, velho. Na salva aí, traz. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos... É o quê? Se eu deixar cair uma lote de dinheiro, não vou descansar. Entendi, entendi. Pois é, até que faz. Cadê? Tá tudo certinho? Positivo. Ô, careca. Acrescenta o suborno aí. Na ficha dele. Como assim? Pode acrescentar, pode acrescentar. Por qual motivo? Você acha que eu não ouvi você falando? Se eu deixar cair uma lote de dinheiro aqui, se você pegar ninguém vê? Não, não. Você acha que isso é o quê? O que eu disse pro senhor é o seguinte. Se eu deixar cair... Era uma metáfora. Se eu deixar cair... Não, não é metáfora não, irmão. Se eu deixar cair uma lote de dinheiro no chão, o senhor pega pra mim? Não, não foi metáfora não, cidadão. Não mexe com esse louco, não. O que é isso, policial? Pode botar também junto isso aí. Vambora. Tá, então faz o seguinte. Pede pro civil dar uma olhada nas câmeras lá. Lá na região. A gente vai levando, então. Eu posso ler lá pro senhor? Isso pode ser? Correto. Positivo. Valeu. Bora lá, bora lá. Tá de sacanagem, irmão. Vambora, guys. É, é bom, é bom, é bom, é bom. É bom isso aí. Vambora levar essa mula aqui. Vambora, guys. Vambora, vambora. Vai, pode ir. Agora sim vai levar o cara, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Mas se os cara querem bater de frente agora... Tá, pode continuar. Bom, como não vai dar em nada isso aqui, impossível. Os caras tentam bater de frente com quatro viaduras e um blindado ainda. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje a gente ia fazer outras coisas, só que não deu isso aí. Ficou no meu vídeo todo. Então amanhã a gente vai continuar com o plano lá que a gente tava querendo fazer. Valeu? Então fica até amanhã. Valeu, falou. E fui, mano. Aí, vai fazer companhia aí, ó. Já tem um aí e vai ficar junto aí, ó. Você gosta de falar aí, ó. Não, não, pô, seu policial. Pode entrar. Não vai deixar o sabonete cair aí, não, hein. Não, não, não. Vai lá, vai. Eu acho que não tem necessidade de... Vai deixar o sabonete cair. Vai lá, pá. Dentra aí. Não, não, seu policial. Pô, mas eu sei que não fere minha masculinidade. Vira de costas. Mas assim, tem necessidade de ficar dois? O que é isso, rapaz? Tu me respeita? Eu sou um pastor. É bom que vocês vão conversar aí. Vão se entender aí. Vai lá, entra lá. Deixa o sabonete cair, não, hein. Tiro. Mas eu... Pô, meu. Vai. Aonde? Forra. Olha, mano. Aqui a cela tem rega. Quem manda aqui agora é o pastor Catano. Pode prosseguir com a prisão dele? É o seguinte. Não, não. Faz aí, faz aí. Pode fazer. Eu vou dormir no colchão que vai dormir no chão se tu quiser. Os caras brincando lá, guys. Olha lá. O que é isso, pastor? Sem dar benção. Não, não, não. Eu falei com ele que... De novo? Não posso sair da benção, velho? A gente lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Ah, pastor. Cuidado aí, hein. Achei que ia tornar uma porradeira aí dentro. Não, não. Que isso. Cama do rapaz. Eu vou ficar aqui no cantinho. O senhor tá precisando de comida, não, né? Não, o senhor tá tudo bem. Ah, o senhor tá comida, então. Tá de boa, né? Não, sim, senhor. Ah, beleza. Muito obrigado. Qualquer coisa aí se resolve aí os dois aí, tá? Não precisa resolver nada, não, por isso. Qualquer coisa ali, dá um gritão que o diretor ouve ali. Bons sonhos aí pra vocês dois aí, hein? Bom evangelismo aí também, tá? Ah, eu vou tentar aqui na cadeia converter aqui, velho. Tranquilo, boa, boa. Aqui em cima é todo mundo diz. Boa, boa, boa. É isso aí, cara. Espero que você gostasse do vídeo. O cara foi preso ali, tá junto com o amiguinho dele ali agora. Não sei quem é aquele cara ali, alguém prendeu ele já antes. Valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, velho. Tchau.